Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Bom, hoje eu quero falar sobre, mais uma vez, o escândalo dos empréstimos do governo do estado do Piauí. Piauí é um estado da região Nordeste que é considerado o mais pobre da Federação Brasileira e que nos últimos anos tem vivido única e exclusivamente de empréstimos, tá? E cujo governador foi reeleito pela quarta vez. Onde você estiver vendo esse vídeo em qualquer parte do Brasil, não pense que é por conta de popularidade, não pense que é por conta de liderança política, não é não. Ele é do PT e é por conta, principalmente, de fatores completamente incompreensíveis à realidade da grande maioria dos piauienses, como eu, inconformados com a situação em que vive o nosso estado, que não sai desta condição precária, de penúria extrema. Vamos ao vídeo. Antes, se você tiver condições claras, deixa logo aí o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações. Se puder, também compartilha, tá? Eu queria, logo ao começar, deixar aqui um registro sobre esse livro do jornalista Lúcio Vaz, que é um dos maiores jornalistas na área de investigação política, tá? O pessoal fala sempre em jornalismo investigativo. Não tem jornalismo investigativo. Jornalismo é investigação, né? Jornalismo é investigação. Agora, a investigação jornalística a que se refere? Bom, investigação política. Aqui é o Lúcio Vaz, tá? Sanguessugas do Brasil. Olha só, é um grande livro. Não é esse livro que fala sobre o Ciro Nogueira, que é o presidente nacional do PP. O que fala é a ética da malandragem, é o primeiro livro dele. O Lúcio Vaz, aqui ele fala sobre ameaças, desdios de dinheiro público, assassinatos. A história secreta de como políticos e empresários corruptos roubam o povo brasileiro. O que eu posso te antecipar sobre esse livro é que muitos dos elementos que constam aqui, eles estiveram no processo do Mensalão e fazem parte também do Petrolão e desses casos rumorosos da Operação Lava Jato, tá? Bom, mas vamos falar sobre os empréstimos aqui no estado do Piauí. Eu queria me reportar a um fato que é horrendo em toda a sua extensão. Mas tem um detalhe que é preciso que a gente também não esqueça. As pessoas só veem o que elas querem. Não adianta você falar, não adianta você gritar, berrar. Pega um megafone e fica na praça pública o dia inteiro proclamando. Que não vai adiantar. As pessoas só veem o que elas querem ver, só ouvem o que elas querem ouvir. O professor Jorge Mendes é publicitário, é um dos mais notórios homens da comunicação do estado do Piauí. E empreendedor. Ele foi, inclusive, meu professor e é uma das pessoas admiráveis aqui do estado. Ele tem mantido na sua página do Facebook uma série de esclarecimentos acerca da situação atual do estado do Piauí. E mais recentemente, ele publicou essa nota aqui, olha. Não sei como alguém esquece uma dívida de 800 milhões e dela só se recorda quando interessa. Mas com ele, o governador do Piauí, tudo é possível. Nosso governador entendeu que seria possível enfiar goela abaixo da Assembleia Legislativa um pedido de autorização para que possa contrair empréstimo para pagar dívida oriunda de precatórias. Falou da urgência, da necessidade, do risco dos recursos do estado serem retidos por falta de pagamento. Falou do mecanismo que irá adotar na realização dos pagamentos com negociação. Disse até ser normal o credor dar 40% de desconto para receber logo. Falou da alta capacidade de endividamento do Piauí, mesmo do estado não ter de onde tirar para pagar o que já deve. Na mais estranha contradição de um gestor financeiro. E aqui eu faço um adendo. Em dezembro, o Ministério da Fazenda, que hoje é o Ministério da Economia, divulgou uma nota técnica dizendo que o Piauí não tem capacidade de endividamento. Ou seja, decretando a falência do estado do Piauí e, inclusive, ressaltando o fato de que o governo, esse governador, havia mentido para os órgãos do governo federal, informando sobre a sua contabilidade um determinado dado, quando, na verdade, era outro. Quer dizer, e é importante ressaltar que esse mesmo governador fora condenado na campanha eleitoral por mentir sobre a situação financeira do estado do Piauí. Bom, o professor Jorge Mendes continua aqui. Sobre o estoque financeiro da dívida de precatórios, ele não deu um pio. Lembrando, precatórios são dívidas do estado reconhecidas pela justiça. São emitidas cartas precatórias exatamente quando o executivo protela o pagamento daquilo que sabe ser obrigação. Mas, por conveniência, exige o trâmite judicial e, com isso, ganha precioso tempo, ao tempo em que leva o enorme prejuízo a quem tem esse direito a receber. Às vezes anos, às vezes décadas. Tem gente que está aí com decênios para receber esses precatórios. Já a nossa Assembleia Legislativa, na concepção caniestra de alguns dos seus excelsos membros, diz ter cumprido a parte que lhe cabe, aprovar o pedido de autorização. Assim mesmo, sem pensar, sem discutir, sem avaliar, apenas aprovar. Afinal, algo tão sem importância como dívida, tudo aprovado em tempo recorde. Só mesmo no Piauí, como diria nosso amigo Pedro Alcântara, Pedro lá da TV Antena 10. Com ele é 10. Aí os encrenqueiros fazem rápida pesquisa no Balanço Geral 2018 e descobrem que o valor pedido de empréstimo para pagar os precatórios é mais de três vezes superior ao estoque de dívida com os tais precatórios. O fato é o seguinte. O governo conseguiu da Assembleia uma autorização de empréstimo de um bilhão e meio de reais. Nós já falamos sobre isso. Eu vou deixar aqui com você um link para que você acesse essa informação. Um bilhão e meio de reais. Para a gente não ficar repetindo. E, na verdade, o Estado deve apenas 600 milhões. Apenas que eu digo que é uma dívida grande, mas em relação ao valor de empréstimo que ele recebeu a autorização. 600 milhões de reais é o que se deve em precatórios. Um bilhão e meio de reais é o que tem autorizado para contratar como empréstimo. O que ele foi dizer que era para pagar precatórios é um papagaio, na verdade. Não vai pagar precatório, coisa nenhuma. Eu, inclusive, faço aqui uma aposta com quem quiser. Esse dinheiro não vai ser usado nem para pagar precatórios, nem para reformar escolas, nem para investir um centavo que seja em educação. Porque o dinheiro ele está usando como garantia os recursos do Fundeb, que foram autorizados pelo presidente do TRF1, o senhor Cássio Nunes, que foi indicado pelo PT, pela senhora Dilma Rousseff. Quer dizer, o aparelhamento do PT, afinal, serve de alguma coisa. Bom, de repente alguém lembrou, o seu secretário de fazenda, essa sumidade da matemática, excelsa a mentalidade da contabilidade pública, que não resolveu nada porque o Estado está vivendo só de empréstimo, pelo menos para pedir emprestado serve. O secretário de fazenda assina junto com o governador. Lembrou que tinha um precatório de 800 milhões de reais que havia chegado em janeiro de 2019, exatamente dos servidores fazendários. Acontece também uma coisa, e o professor Jorge Mendes lembra bem aqui. Duas circunstâncias, aliás. Uma fila de pagamento, do mais antigo para o mais recente, e tem que estar previsto no orçamento anual. A não ser que o orçamento anual, aliás, o balanço que foi divulgado em 2018, também seja mentiroso. Aliás, o que não seria nenhuma novidade em se tratando deste governo, deste governador. Lamentável sobre todos os aspectos, mas que sirva como alerta para que as pessoas façam desta informação o que bem entenderam. Inclusive, nada. Se você gostou, deixa o seu gostei, se inscreva no canal, ative as notificações, o sino. Tony Rodrigues, Além da Notícia.